Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você com certeza tá vendo em tudo que é lugar no jornal que o governo pretende regulamentar as bets, as apostas esportivas que nos últimos anos inundaram o mercado esportivo e jornalístico brasileiro. Provavelmente você já fez uma betzinha ou tem alguma agência da sorte ou muito conhece alguém que faz isso constantemente. Além disso, as publicações, as propagandas, os influencers, os escândalos envolvendo crimes, etc, estão deixando uma marca muito forte pro Brasil, além da parte da inadimplência, do impacto social, da própria ideia de taxar as apostas pra aumentar a renda de contas públicas do governo. Enfim, seja por um lado ou pelo outro, você tá ouvindo notícias sobre as bets. E mais que isso, muita gente quer proibir as bets de maneira geral no Brasil, colocando essas apostas esportivas no patamar dos jogos de azar, que são proibidos no Brasil desde os anos 40, e muitos, quando não querem a proibição, querem uma regulamentação muito maior pra lidar principalmente com a inadimplência e o vício nos jogos. Esse assunto é gigante, mexe com muitos aspectos da sociedade brasileira, e hoje eu vou falar mais do que só disso, da história da proibição do jogo de azar no Brasil, já que tem quase 80 anos que o Brasil, junto a outros países muçulmanos, é um dos poucos países do mundo que proíbem cassinos e jogos de azar no planeta. Mas antes da gente seguir com esse assunto, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Começando pelo mais recente, as bets que a gente vê hoje em dia, e as várias marcas que procuram em times de futebol, jornais, etc., tem origem na lei de 2018 do Michel Temer, que dava entrada no mercado de bets do Brasil, abrindo uma cláusula na legislação que proibia jogos de azar, justamente pra cair essas apostas esportivas e, na época, aumentar a taxação delas pro governo poder ganhar um pouquinho dessa brincadeira. A grande questão é que, quando você dá essa cláusula pras bets, você joga elas não nos jogos de azar, mas enca como loteria, envolvendo então uma regulamentação que a União, o governo federal, faz as legislações sobre. E isso acabou fazendo com que existisse também um vácuo de legislação, já que isso, em 2018, dependia de um marco legislativo maior, que houvesse mais discussão na sociedade. E isso não aconteceu. Vem Bolsonaro, vem Lula, e a gente ainda não tem essa legislação. Pelo menos, por enquanto. Mas, enquanto isso, a gente tem vários impactos, como o aumento de inadimplentes que o Banco Central liberou na última semana, o impacto sobre muitas pessoas que estão ficando viciadas no jogo, e isso é um vício, muitas vezes, socialmente aceito ou socialmente ignorado, como o alcoolismo ou o vício de cigarros, por exemplo. E tudo isso está gerando um monte de questões que envolvem a sua regulamentação ou mesmo proibição. Só que, justamente para se ter essa legislação nova lá com o Temer, precisou-se atacar uma legislação prévia, o Decreto-Lei de 1946, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Ducla, o primeiro presidente brasileiro pós-Estado Novo de Getúlio Vargas. Ducla vai proibir o jogo de azar num decreto-lei em 1946. Isso é um passo contrário aos jogos, já que eles tinham sido liberados por Vargas em 1934, no seu governo constitucional, e antes disso proibidas em 1920 pelo presidente Epitácio Pessoa, ainda lá na Primeira República. O Epitácio Pessoa, inclusive, proíbe no sentido de lidar com saúde pública, mas ele colocava que só poderia ter cassinos, roletas, jogos de azar, em instâncias turísticas ou climáticas, principalmente focando em lugares que tinham hotéis, em instâncias turísticas, como São Lourenço, Araxá, Poços de Caldas, Campos do Jordão, Petrópolis, entre outras cidades. E antes mesmo disso, o Brasil não tinha uma regulamentação sobre jogos de azar, visto que ela chega no Brasil no século XIX, através da sua popularização entre a crescente burguesia europeia e a aristocracia, a nobreza europeia, mas que se expandia também pela Ásia e pelos Estados Unidos, mediante crocas comerciais, mas também sobre a colonização que a Europa vai fazer da Ásia e da África. A ideia clássica do jogo, principalmente pra pessoas de baixa renda, é poder ascender socialmente. Uma pochinha, um dinheiro que sobrou, você vai lá e ganha muito. E quem pode dizer melhor isso é o Oreira da Silva, que grava um samba em 1940 chamado Acertei no Milhar. E a leca já diz, acertei no milhar, ganhei 500 contos e não vou trabalhar. Essa ideia, então, muito forte também nas classes mais altas, mas brilhantemente imposta nas classes mais baixas, faz com que exista uma ideia de jogo muito forte nas camadas trabalhadoras brasileiras no início do século XX, mas também antes ali no fim do século XIX. E é nessas camadas mais baixas que a gente encontra principalmente o problema da lavagem de dinheiro e do crime organizado, a questão do vício em jogo e da inadimplência que leva, inclusive, à violência. Então, nessa ideia de você acertar num milhar, ganhar num jogo, seja carteado, roleta, dado, entre outras coisas, você tem uma parte da população que acaba sofrendo mais do que as outras. E isso tem essa ideia, principalmente no início do século XX, de princípio moral, colocado principalmente pela batuta da Igreja Católica, que colocava que o jogo e o vício em dinheiro e em aposta eram um grande pecado e que as autoridades tinham que tomar alguma atitude. E isso pensando num Brasil, que era 90% católico, grande parte ainda rural, embora nas capitais você já tenha massas de trabalhadores que já são viciadas em jogo por causa da questão dos cassinos, entre outros. Então a gente tem essa ideia. Mas que isso, mesmo sem ter cassinos formalmente ditos, a gente tem muita força de pequenas apostas, como o próprio jogo do bicho, o dado, o carteado, etc. Então, quando o Epitácio Pessoa em 1920 proíbe, a não ser em áreas específicas, ele tá tentando tirar isso numa perspectiva moral das classes mais baixas e colocar isso numa ideia de turismo, onde as classes mais altas e, portanto, na cabeça da época, mais controladas, etc., poderiam jogar e fazer menos impacto na sociedade e na economia. Vargas em 1934, ao contrário, vai fazer justamente um impacto com certas elites econômicas que vão enxergar o turismo, os hotéis e os cassinos como uma grande fonte de dinheiro e Vargas, naquele princípio de governo constitucional nos anos 30, precisavam do apoio que conseguisse. Então, principalmente no Rio de Janeiro, onde o dinheiro sempre flui, capital do Brasil naquele momento, você tem já muito incentivo. E muitos cassinos vão sendo construídos, assim como existe uma popularização do jogo no sentido de pequenos jogos. Então, tanto a parte mais baixa da sociedade é impactada a partir dos anos 30, quanto a parte mais alta da sociedade que frequentava esses hotéis-cassinos. E esses hotéis-cassinos eram uma criação à parte. Você tinha desde grandes artistas internacionais, jazzistas, sambistas emergentes como a Carmen Miranda, assim como vários artistas de cinema, do cinema que estavam surgindo ali nas chanchadas no Brasil, assim como artistas de rádio, desde Emelinha Borba, passando por milhões de outros, você tem um grande apogeu da era do rádio. Os anos dourados de 30 e 40, onde o samba se torna algo cada vez mais popular, marca da nação, e o próprio rádio se populariza como instrumento de informação e entretenimento, tanto das classes mais altas como mais baixas. E isso fazia com que muitos artistas se alavancassem, o Brasil criasse cada vez mais uma indústria do entretenimento que se alimentava do dinheiro do jogo, como está acontecendo agora, como a gente pode ver em algumas acusações, como no cantor Gustavo Lima, entre muitos outros que fazem parte dessa questão das apostas, das propagandas, dos influencers, etc. Vários cassinos, inclusive, são pontos de encontro de grandes empresários, de grandes políticos e grandes artistas. A gente está falando do Copacabana Palace, que antes de ser um hotel, 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 ele era um grande cassino ali em Copacabana. Assim como a gente vai ter o Cassino da Urca, muito famoso, um dos maiores da história do Brasil, chefiado pelo Joaquim Rola, que era muito próximo, inclusive, do Vargas durante o Estado Novo. E, além disso, a gente vai ter outros. Inclusive, como o próprio Joaquim Rola vai expandir seus negócios, o grande Palácio Quintadinha, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e era um palácio, feito praticamente para ser um hotel cassino. E ele é muito interessante porque ele vai ser criado poucos anos antes da reproibição do jogo no governo do Ducra. E por que o Ducra proibiu? Essas coisas são difíceis de dizer na história e a gente, através das fontes, consegue se aproximar. Várias influências podem ser ditas. O papel do crime organizado e da lavagem de dinheiro, que já começava a dar reportagens, principalmente no jornal O Globo, sobre papéis de grupos que pressionavam a economia política, dando uma concorrência ali com a própria autoridade do presidente. Temos desde a influência da primeira-dama, a senhora Carmela Ducra, que era de apelido Santinha justamente por ser Carola. Vivia na igreja católica e fazia uma grande cruzada contra o jogo como missão pessoal. Então dizem que, inclusive, essa versão tem um grande impacto na decisão do Ducra. Além de a gente vai ter também outros políticos que são contra, jornalistas que são contra, e principalmente pela parte da população mais baixa, e isso está muito claro no livro Acertei no Milhar, da Cláudia Matos, que fala muito bem sobre o impacto do samba e dessa ideia de malangragem que também convive com o jogo ali nas classes mais baixas entre a década de 20 e 40, que isso já deixa de ser um problema menor, e se torna uma agenda pública de moralização. Principalmente em um tempo onde essa ideia do bom brasileiro, anticomunista, religioso, nacionalista, estava cada vez mais se formando. E o Ducra tinha essa influência muito grande. E além disso, perceba que a proibição não vem de uma lei, é um decreto-lei. Justamente porque quando o Estado Novo acaba em 45, e Ducra é eleito para ser o primeiro presidente eleito em muito tempo no Brasil, a ideia é que seriam eleitos deputados, constituintes para fazer a próxima Constituição do Brasil, para se jogar fora a do Estado Novo, que era de 37, e fazer uma nova Carta de Leis e Direitos com uma nova política de Brasil. Só que enquanto esses deputados votavam pelas leis da Constituição, Ducra é governada via decretos enquanto a Constituição não ficava pronta. É por isso que ele, em um papel de uma pessoa só, ele vai lá e proíbe o jogo no Brasil. Claramente justificando uma ideia de moral e bons costumes, e de moralização da pátria. Principalmente falando do papel do dinheiro nas organizações criminosas, e no papel das classes mais baixas, que não conseguiriam lidar com inadimplência e com vício. Então percebam que é um argumento muito clássico. E tivemos sim deputados que foram à tribuna falar em apoio ao Ducra, principalmente da UDN, que era oposta ao Ducra, inclusive, e assim como do PSD. Muitos que falavam que o Ducra estava fazendo uma atitude de herói, salvando o Brasil do vício em jogo. Não preciso nem falar do impacto que a proibição unilateral faz na economia do Brasil. Nós tínhamos mais de 70 cassinos no Brasil, legalizados principalmente na escritura de hotéis cassino. Quando eles fecham, quando são proibidos de colocar o jogo, é um grande impacto nas contas desses empresários, e que atinge mais de 50 mil pessoas em análises mais recentes. Justamente por demissões, redução de salários, expansões que não aconteceram, e o próprio fechamento no longo prazo de muitos hotéis que não conseguiam manter o seu luxo sem o dinheiro fácil dos cassinos. Então, percebam que tem essas questões envolvendo, mas que no Brasil passaram as décadas e muita gente quer que se legalize o jogo, mesmo sem ser só apostas esportivas como é hoje. Voltar cassino, legalizar jogo do bicho. Temos propostas, sim, desde a década de 90, mas no momento o entendimento é que essa lei do Duclea permanece. Só que agora, na questão das bets, as apostas esportivas, uma regulamentação mais firme venha, fiscalizando, taxando e proibindo muitas que são consideradas fora desses parâmetros legais, fora desses parâmetros de cuidado, de taxação, etc. Muitos que são verdadeiras máquinas caça-níqueis. Mas aí é que tá. Qual é a sua opinião? Você acha que o governo deveria taxar ou regulamentar? Deveria proibir? Deveria legalizar total? Qual é a sua opinião? Você acha, ou melhor dizendo, você aposta que isso de regular as bets vai acontecer? Ou mesmo que vão legalizar completamente em algum momento? Deixe aí nos comentários, coloque a opinião de vocês para outros temas e eu vejo vocês nos próximos vídeos e lives em breve. Valeu, galera. Compartilhem o vídeo. Até lá.